SKAF 15 Eu vou incentivar o esporte em São Paulo com a mesma seriedade que fiz no SESI. SKAF! Temos orgulho dos nossos grandes atletas que são exemplo para milhares de crianças. Sou Marinho Esteves, técnico de judô. Apói o SKAF para governador porque São Paulo precisa de um governante que leve o esporte realmente a sério. Eu voto 15. Eu sou a Sabrina Jacob, da natação e voto SKAF 15. Meu nome é Evandro, sou atleta de voleibol e eu estou com o Paulo SKAF 15. Oi galera, sou a Luísa do Polo Aquático do SESI de São Paulo e voto SKAF 15. Meu nome é Gisele, eu sou do voleibol sentado e o meu voto o doutor Paulo SKAF já tem. Da minha família e dos meus amigos também. Meu nome é Renato, medalhista paralímpico no revezamento 4 por 100. Eu estou com o Paulo SKAF, eu sou 15. Oi galera, sou a Luísa do Polo Aquático do SESI de São Paulo e voto SKAF 15. Oi, eu sou o Elinho, ex-jogador da seleção brasileira de basquete, hoje técnico do SESI Franca Basquete. E eu estou com o SKAF, dia 7 de outubro, voto 15. Obrigado pessoal, quando a gente joga com um time unido e uma equipe dedicada, somos vencedores, dentro e fora das quadras. É isso que eu quero no meu governo. SKAF, governador de verdade. Movimento Democrático Brasileiro.